Raquel, ainda vem com a Raquel, lembrou. Eu gostaria de fazer um informe, presidente. Pessoal, eu, juntamente com a Juliana, que é a minha suplente, a gente começou uma ação para acessar mais a classe artística do audiovisual. Então, nós fizemos três ações, eu queria dividir com vocês para ver se isso inspira vocês também, se alguém acha que cabe para a sua linguagem. A gente criou um e-mail, que é da nossa cadeira, a gente criou um grupo no WhatsApp, em que apenas nós duas publicamos, em que a gente está publicando todos os convites para as reuniões, tudo o que acontecer, tudo o que movimentar dentro do conselho para o nosso setor, e também desenvolvemos um formulário pedindo para tentar entender as demandas do setor e quais eram as propostas de cada artista. A gente, infelizmente, só conseguiu colocar isso para correr ontem, mas a gente ainda está permitindo, já temos 11 respostas, e foi uma forma muito legal, estão vindo respostas muito interessantes. A gente já adicionou pessoas de diferentes ciclos que a gente conhece em Bauru, no grupo. Então, acho que a gente já acessou mais ou menos de 30 a 40 profissionais. Então, se alguém souber, alguém de audiovisual que a gente não acessou, a gente não mandou o link do grupo, é exclusivo para o pessoal do audiovisual. Então, a gente conseguiu muitas respostas interessantes de quais eram as maiores dificuldades, como está o nível de satisfação com as ações da secretaria, e também as propostas para possíveis ações que a gente pode desenvolver, que a gente desenvolveu exatamente para a pauta final da reunião de hoje. Então, queria dividir com todo mundo essa ação que a gente tomou para tentar trazer os artistas para mais perto. Muito legal. Eu fiz uma parecida com os músicos, porém, estamos no início ainda das adesões aqui. Bom, a Ângela tinha levantado a mão. Ângela, por favor. Sim, aproveitando que a Tati mencionou a Conferência Municipal de Cultura daqui de Bauru, nesta semana está acontecendo a Conferência de Cultura de São Carlos, e ela está sendo transmitida pelo YouTube deles. E como começou ontem, né, e o tema era Conselho Municipal de Política Cultural, eu acho que é bastante interessante para todos nós, né? E como ficou gravado, eu vou compartilhar o link aqui com vocês, do canal deles, e amanhã e depois de amanhã tem mais uma palestra. Para quem quiser acompanhar. Obrigada. Obrigado. Na sequência está a Silvia. Por favor. Bom dia. Eu queria só compartilhar com vocês uma ação. O Senac, aqui de Bauru, está lançando um curso de produtor cultural, é um curso de 160 horas, e é gratuito. Então, só para vocês compartilharem com os seus grupos de artistas, né, da cidade, ele vai acontecer de segunda, terça e quarta, no horário da noite, e ele tem 160 horas e é totalmente gratuito, tá? São 30 vagas. Então, só para vocês terem isso no radar, e no site do Senac, vocês têm o programa do curso, todas as informações, tá bom? Só para compartilhar com vocês, que acho que é um curso que tem a ver com o nosso grupo aqui, com a nossa comissão, né? Então, compartilhar com vocês para chamar o pessoal aí para fazer. Ótimo, Silvia. Muito obrigado. Acho que era só. Obrigada. Na sequência, o Flávio. Por favor, Flávio. Oi, vocês estão me ouvindo? Estão, né? Sim. Beleza. Não dá para saber se o microfone está ligado. É, assim, eu espero que esse seja o momento para eu poder falar isso, eu imagino que seja, né? Porque, na verdade, eu não andei acompanhando nos últimos meses o que está rolando, né? Na parte da Secretaria de Cultura. Eu pude acompanhar, na verdade, foram os editais que saíram. E aí, assim, eu sei que grande parte, eu não sei se, de repente, é responsabilidade minha, porque, assim, eu até havia ficado de estar um pouco mais próximo, né? Embora eu não seja representante da minha área, né? Que é a área de artes visuais, né? Mas, assim, o que eu pude ver, que eu pude acompanhar mais, na verdade, foram os editais, é que, na verdade, para pelo menos a parte que eu represento dentro da área das artes visuais, a forma como são pensadas as ações de cultura, elas não cobrem o tipo de trabalho que eu represento, que é o trabalho de quadrinhos, de desenho animado, embora desenho animado seja também audiovisual, né? De fanzine, de ilustração. E, assim, eu acho que seria necessário, de repente, existir algum tipo de ação que pudesse ser pensado para esses produtores, porque eu percebi que, esse ano que rolou, todo mundo que trabalha com artes visuais ficou meio que encrujado, né? O pessoal não produziu, o pessoal não fez nada, o pessoal foi procurar fazer outras coisas, né? E, assim, não dá nem para você dizer que... Porque, assim, os moldes dos editais são baseados em apresentações, apresentações de artistas se apresentando. Artistas visuais, eles não se apresentam, né? No máximo, eles expõem seus trabalhos. E, muitas vezes, os seus trabalhos também não são expostos, eles são aplicados em alguma coisa, né? Por exemplo, eles podem ser utilizados como algum tipo de cenário, como algum tipo de cartaz de alguma coisa, com um tipo de charge ou com um tipo de alguma publicação, por exemplo, livros ou revistas. E, assim, eu imagino que, para, de repente, haver algum tipo de incentivo para produtores de artes visuais, seria necessário desenvolver, em termos de editais, algum tipo de modelo que pudesse contemplar esse tipo de coisa. Então, assim, eu não sei se esse é o momento, mas eu gostaria de deixar registrado aqui, tá? Ana Fátima, você me ouve? Sim, sim. Eu sou secretária, não só para te avisar, que a gente tem uma ordem burocrática e que essa é a nossa última pauta do dia de hoje. Então, eu acho interessante a gente trazer essa conversa lá para o fim. Foi muito interessante que você trouxe, concordo plenamente. E que você... Você colocou o seu nome completo aqui para a gente, por favor, no chat? Só para eu indicar na ata a sua participação, por favor? Tudo bem, eu coloco. Obrigada. E só para te explicar que, tipo, a gente vai tentar organizar e manter a ordem do dia. E essa é a nossa pauta final, que é das demandas do setor. Não, tudo bem. Eu não sei exatamente qual era a pauta, eu achei melhor falar, mas... Sem problema, sem problema. Só realmente para a gente manter aqui, para conseguir se atentar à organização, mas fica com a gente, que a gente vai discutir isso sim hoje. É que agora a gente tem algumas outras coisas um pouquinho burocráticas para resolver e a gente volta a esse tema. Pode ser? Tudo bem. Obrigada, viu? Obrigado, você. Ok. Então, sobre o que o Flávio falou aí, esses apontamentos do Conselho, através das suas cadeiras, já levantamos em outras reuniões e colocamos em discussão. Mas como a Ana e Luísa falou hoje, hoje é um dia, vai ser o dia para a gente também, você... Se você puder ficar até o final, você também reespor essa... O que você acabou de falar. Agora segue a Ana e Luísa para as pautas ou tem mais alguma coisa? Isso, a gente vai para as pautas agora. Tá, a sexta reunião ordinária foi enviada por e-mail e houve a leitura de todos ou vocês preferem que lê-la por inteiro aqui? Se todos fizeram a leitura e ninguém tem uma objeção, a gente faz como o ato aprovado. Tatiana, por favor. Olha só, eu queria só ver se tem algumas coisinhas que a gente pode acertar ou se é isso mesmo, né? Então, lá no comecinho da sexta ata, é a ata seis, né? Tá, deixa eu ver. Dessa ordinária. Isso. Eu não sei se a gente já vai anotando agora, Ana, o que você acha? Anotando aqui em forma de ata, a gente pode ir vendo. Ou a secretária, se puder mandar, não sei se já fez anotações, se puder mandar para a gente por e-mail também as anotações. Ah, é porque eu não sei se depende do que eu falar para a ata ser aprovada hoje, o que você acha? Mas são pouquinhas coisas. Vai falando, a gente está gravando também, com que coisa a gente retoma? Então, lá no começo, onde cita o nome de todo mundo, logo abaixo, está escrito assim, que Paulo Maia ressalta quem conversa com o secretário Ricardo Boletini e Ângeles Carabelo. No caso, o secretário seria ainda o Noah e a Raquel? Seria isso ou não? Que aí faz menção aqui que ele é o secretário. Não, eu acho que só... Ressalto aqui e converso com o Tim. Eu acho que você está perguntando sobre a palavra secretária, né? É, não, porque não sei se ele é o primeiro. Se quis dizer que ele era o primeiro secretário, o segundo secretário, eu não sei. Pode colocar com os funcionários. É isso? É, eu acho que seria interessante aqui, né? Aqui, depois... Na segunda página, no requerimento 2 de 2021, está aqui no B, cumprimento imediato do parágrafo 2 do artigo 4, na lei 5.575 de 2008, do Programa Municipal de Estímulo à Cultura de Bauru, que é a PEC. E lá embaixo, na leitura do requerimento do item 3, está a Lei 5.572 de 2008. Aí eu queria saber se é da mesma lei que vocês estão falando. Eu acredito que seja. Eu vou abrir aqui a ata para a gente analisar. Tá. É por isso que eu falei que já vai mudando, porque é pequenininha coisa. É, eu acho que foi o erro de digitação, né? Tá. Porque a gente falou da reforma da... da PEC também... É o mesmo assunto, né? E, consequentemente, a reforma do FEPAC, mas aí a lei é outra, né? Não é essa daí. Eu acho que foi o erro de digitação. Eu também acho, porque eu acho que a gente nem falou do... A única coisa que a gente falou do FEPAC aqui era sobre a reorganização do dinheiro para o FEPAC, alguma coisa assim. É que a lei do FEPAC também é diferente, então acredito aqui também que seja só de digitação mesmo, né? Aí na página... Você sabe qual que é a correta, secretária Tatiana? Eu acredito que seja aqui, ó. 5.575. Tá bom. Tá. Mas isso é só uma questão da gente olhar, averiguar, né? Para ter certeza, né? Tá. Aí tem uma questão que eu queria abordar ainda, que eu queria saber como que é o critério para se colocar em ata, o chat, né? É colocado só se a gente faz a pedido ou todo mundo que fala no chat tem que estar constando na ata? Nossa. Minha primeira gestão no Conselho. Alguém que já passou por isso? O Tonon estava aqui? Mas acho que não foi online, né, Tonon? Não, a última reunião foi online. Essa ata aqui é da nossa última reunião. Sim, o que eu estou dizendo é que na época do Tonon acho que estava no presencial, então não havia essa questão de como lidar com essas duas formas de comunicação. Entendi. Não, eu só queria saber se tem um padrão para constar na ata ou se a gente pede para constar na ata. Como que funciona isso? Eu acho que a gente pode também entrar num consenso aqui. É, eu acho que podemos entrar num consenso. Se sempre... É, o Tonon disse que pode ser feita pelo plenário. Mas eu acho que uma boa proposta seria caso você queira, você faça um pedido, porque constar todas as conversas na ata, eu não sei se seria fácil. Entendeu? Então, ainda há tempo de a gente colocar algo que estivesse no chat da reunião passada, nessa ata? Pergunta de novo, Tati, eu não entendi. Eu estava lendo aqui. Ainda dá tempo de a gente constar nessa ata seis coisas que estavam no chat nessa ata de agora? Como nós não aprovamos ainda, acredito que sim, Tatiana. Tá. Não, eu estou colocando isso porque, como tem falas que estavam no chat e estão aqui na ata, então eu queria saber se tinha um padrão para colocar o que estava lá no chat aqui. Ou se a gente coloca todos ou se a gente não coloca. Porque eu gostaria que se constasse nessa ata, então, como foi colocada algumas falas do chat que também se colocasse, é a fala de quem citou sobre a gestão amadora, que eu acho que é importante constar na ata quem fez essa colocação, e que também, como foi colocada aqui brevemente sobre esse assunto, que foi colocada a sua fala e do Rafael, mas também que se constasse, outras pessoas que colocaram no chat, também que houve um desrespeito. Outras pessoas também se colocaram contra isso. Então, eu acho que é interessante constar na ata que teve a fala de vocês, mas também teve a fala de outras pessoas entendendo que foi um desrespeito. É só para a gente ficar, para ser justo. Ok. Só uma pergunta, é que eu não vi ainda as gravações, o chat fica gravado também, presidente? Aparecem as conversas do chat? Não, mas eu tenho um arquivo separado em Word. Entendi. É porque... Você falou na... Então vai ser bem difícil fazer todas as coisas, já atenda, ler as conversas do chat. Estava ficando preocupada. Tá. Mas quando vem salvo do Zoom, vem três arquivos, áudio, vídeo e o texto. Perfeito. Perfeito. Aí, ainda lá na página três, que está... Eu não sei como dizer isso para você, o parágrafo, né? Mas, assim, o presidente passa a palavra para a secretária, que agradece a equipe. E aí, bem lá no final, no meio dessa fala, é só assim, ressalta que não tem presença do secretário dos conselhos. Essa frase, ela só ficou... Não dá para entender o que eu quis dizer, né? Como a fala é minha. Então, ressalta que não tem presença de secretários em conselhos. Que foi isso que eu quis dizer. Que não tem secretários em outros conselhos. Então, não estava me direcionando só a este conselho. Só para ficar mais... Para entender melhor o que a gente está... O que está escrito só. E eu quero pedir desculpa que eu não consegui ler as atas das últimas reuniões, né? Que foram três atas. Mas, assim, que possível, sempre que eu puder. E eu quero estar em dia também com as atas desse conselho, tá bom? Então, não é desculpa, né? Claro, né? Porque se a gente está, a gente tem que ler, mas só para dizer que eu pretendo também estar atenta às atas do conselho, tá bom? Muito obrigada. Obrigado, Tati. Bom, o Tonon colocou aqui que o plenário pode votar se inclui tudo o que é escrito no chat, na ata, ou não. Apenas ou apenas o que o conselheiro acha importante. Agora, se for incluir tudo, é importante também mencionar o horário de cada colocação que foi feita. É, incluir tudo que se fala no chat, eu não sei. Preciso ouvir outras opiniões aqui, mas para mim não... Mas eu acho que a gente colocando mesmo contextualizado, assim, né, Tonon? Não do tipo lá no fim todas as mensagens. Porque eu acho que isso realmente vai ficar um pouco confuso, ainda mais tem que fazer dentro da mensagem, como a própria secretária colocou. Fizeram um comentário e aí comentaram no chat tal coisa. Eu acho que seria a melhor forma. Mas eu tenho a opinião de que não sejam todas as mensagens, porque muitas mensagens são concordo, ou coisas assim, né, ou comentários que não acho que tem necessidade. E como a pessoa que está fazendo lá, também a gente vai fazer algumas escolhas, né, de optar por... Ah, as pessoas comentaram tal coisa. é uma questão de organizar mais aqui. Tá. Ou se algum conselheiro que está acompanhando o chat acha que deve constar, que ele faça o pedido, né? Ó, a fala tal, gostaria que constasse em ata. Bom dia, gente. Na ata tem que constar o que foi deliberado, aprovado, senão fica uma ata extremamente extensa. Sim, com certeza. É isso que a gente está meio que tentando entender agora. Mas como a Tatiana fez, uma fala chamou a atenção dela, ela pediu para se constar em ata. Eu acho que a gente pode seguir esse padrão. todos concordam? Então, fica deliberado isso. Ah, e também o Tomão falou algo importante. Que também use o microfone, como o Flávio agora acabou de usar o microfone para... para expor, né? Não só no chat. E use o microfone, porque aí fica mais fácil na hora de produção da ata, porque a gente só vai ter o vídeo, não vai ficar recorrendo ao texto, todo o texto que colocou no chat. Que possa pedir o microfone, pedir a fala aí com três minutos, né? Seguindo o padrão. E expresse também o que gostaria de dizer, né? De falar. Seguimos, Ana Heloísa? Seguimos, então, com a decisão de que as mensagens do chat, se elas forem relevantes na discussão, podem ser inseridas, ou pode ser pedido no fim da mensagem pelo conselheiro ou pela pessoa da sociedade civil, que se inclua a mensagem na ata, mas dando preferência para o uso do microfone para os pronunciamentos. A gente pode seguir, acredito que para... Então, a gente deixa a aprovação da ata para a próxima, né? O que você acha? Isso. Vamos colocar, né? Reformular aí com os apontamentos da Tatiana. Sim. A secretária. E nós podemos fazer a leitura na próxima reunião. Isso a gente manda por e-mail. O Tonão está colocando aqui o problema da reunião virtual e todo mundo não ter microfone, mas nesse caso, Tonão, é isso que a gente comentou. A pessoa informar no começo ou no fim que ela quer que seja incluso na ata o posicionamento dela, o pronunciamento dela. Acho que aí a gente consegue... Que todo mundo consiga se comunicar. O que vocês acham? Fechou, gente? Bom, seguindo a pauta, nós tivemos algumas respostas de alguns requerimentos, não todos. Eu me recordo era do 13 ao 24 e tivemos algumas respostas. Eu gostaria de lê-las, ler elas aqui e deixar registrado. Posso começar? Pode. Vamos lá. Nossa, é tanta coisa aqui. Pera aí, gente. Pera aí, gente. Então, o requerimento do número foi, o ofício foi, resposta. O requerimento 14, de acordo com as distribuições do Conselho de Política Cultural de Bauru, estabelecida no artigo, eu vou já para a pergunta, tá? por meio virtual, tendo em vista a divulgação dos projetos contemplados no chamamento 821, processo 88434, 2021, do edital 369, 2021, titulado com projetos remotos, solicitamos explicações. O tratamento desigual na divulgação dos contemplados, principalmente no canal do Instagram da Secretaria de Cultura de Bauru, mas também em outros veículos de comunicação, uma vez que alguns tiveram suas fotos e textos explicativos colocados em destaque, em detrimento da maioria, em detrimento da maioria, que não teve nenhuma foto ou release publicado configurando o ato discriminatório contra a grande parte dos artistas locais, violando até o mesmo edital do certame. Consideramos que tal medida é injusta e fere de morte os princípios do serviço público, como a impessoalidade e a moralidade, entre outros. Caso não seja possível corrigir os erros, solicitamos que os mesmos não voltem a ocorrer nos próximos editais a serem realizados por esta fase de 2022 em diante. Vou para a resposta. Em resposta ao requerimento número 14, 2021, respeito à divulgação da programação do edital por 12 notas, a Secretaria esclarece que não dispõe de profissionais de imprensas efetivos em seu quadro funcional. e conta com a colaboração da Assessoria de Comunicação da Prefeitura Municipal de Bauru para esses fins, especialmente em se tratando de um edital abrangente como foi o Culturas Remotas, que teve um volume considerável de atrações. No entanto, a Secretaria não reconhece que houve conduta discriminatória como afirma o requerimento do Conselho, já que todos os eventos de alguma forma foram divulgados. me perdi aqui, a gente é só. Então, alguém quer comentar alguma coisa sobre isso? Senão, eu vou seguir aqui. A Raquel. pode falar, Raquel. Gente, bom dia. Eu fiz algumas anotações sobre a modificação das atas, é que eu estava em consulta médica. Em relação à resposta desse requerimento, eu gostaria de saber se a Secretaria da Cultura tem alguma previsão de contratação desses profissionais, porque já não é a primeira vez que a Secretaria da Cultura informa que não tem profissionais capacitados para isso, que são profissionais que fazem gentileza, inclusive eu sofri esse tipo de, digamos assim, desconforto com relação à minha aula da Semana da Dança, outros profissionais vêm sofrendo, então gostaria de saber se a Secretaria tem previsão de abrir a dita para a contratação desses profissionais de audiovisual. Nosso presidente. Pode, Tatiana, por favor. Raquel, né, que perguntou. Isso. Raquel, nós temos já quase 85% do nosso orçamento direcionado para a folha de pagamento e custeios, né? A gente já está bem acima da média dos gastos da Secretaria, então, a gente tem o desejo, nós fazemos os pedidos para as contratações que a Secretaria necessita, mas existe um documento que chama Impacto Financeiro, que é feito pela Finanças e é ela que nos autoriza, de certa forma ou não, essas contratações. Nós precisamos não só desse tipo de profissional, mas de auxiliar de biblioteca, bibliotecários, agentes culturais, tem outros, pessoal do administrativo, da limpeza, então, nós temos um déficit de contratação, mas que nos incorre a improbidade administrativa caso a gente contrate a mais do que a gente consiga pagar. Então, além da Secretaria de Contratação, é uma questão de Prefeitura, tá bom? Só para te informar, mas o que a gente faz é contar com alguns estagiários, que é da Prefeitura, ou então a gente mesmo acaba fazendo esse trabalho, aprendendo a fazer edição de vídeos, enfim, a gente acaba se virando para poder dar conta do que a gente se propõe a fazer, principalmente na pandemia, que tudo ficou muito tecnológico, né? Mas os nossos profissionais, eles não são exatamente para isso. Então, muitas vezes, como você falou que foi uma situação muito chata, e eu sei que foi, mas também, muitas vezes, os funcionários trazem câmeras de casa, microfone de lapela de casa, os materiais utilizados também são deles particulares para conseguirem fazer, atender, porque senão, também, não conseguiríamos atender, porque a gente não tem os equipamentos, tá bom? Então, infelizmente, a gente não consegue fazer essa contratação quando a Secretaria quer fazer. É toda uma Prefeitura para conseguir fazer a contratação. Nesse caso, o correto seria, como o Tonão comentou aqui, aumentar o orçamento da Secretaria de Cultura. Porém, uma pergunta, como já foi feita a PPA que é de 2022 a 2025, nessa gestão não há possibilidade de discutir o aumento na pasta da Secretaria de Cultura? Tipo, para o ano que vem você pode colocar em discussão isso com a Prefeitura? É, na verdade, todo o planejamento já foi feito para os próximos quatro anos, né? O que a gente pode fazer, Paulo, é atrás de emenda parlamentar, colocar valores que não sejam de recurso próprio, mas que a gente busque de outra forma, parcerias, enfim. Tá, porque, ouvindo a senhora falar assim, isso me assustou, assim, porque, poxa, nem, nem, se for da questão da limpeza, nem isso, a pasta não está conseguindo suprir nem isso. Sim, mas não é só a pasta, tá, Paulo? Várias secretarias estão com esse déficit de contratação, tá bom? administrativo, limpeza, né? Por exemplo, na pandemia, nós ficamos sem poder contar com os reeducandos, que são profissionais que estão pagando pena, né? Então, pela pandemia, eles não puderam sair do IPA, e só esse ano que eles estão retornando. Então, por exemplo, buraco, asfalto, capinagem da cidade, toda essa parte, muitas vezes, eram feitas por eles, porque a gente não tem contratação para esse tipo de mão de obra. E aqui dentro da Secretaria de Cultura também, esse ano que a gente vai conseguir chamá-los para nos ajudar também na manutenção dos nossos prédios. Tá. Mesmo assim, eu vou colocar mais um número, mas isso, eu não consigo entender muito isso, aliás, eu acho que eu preciso estudar mais, porque eu não estou conseguindo. O Sol Superávit do ano passado passou de 100 milhões de reais em arrecadação de impostos. Todas as matérias que eu venho acompanhar no Caixa da Prefeitura não está em déficit. Então, aí, 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 ouvindo a senhora falar sobre até a questão de material de limpeza, aí tem, tem um erro aí. Às vezes, eu posso estar enganado, não estou conseguindo entender como funciona a máquina, mas há um erro aí, porque mais de 100 milhões de Superávit e não ter, não ter material de limpeza, assim. Mas, material de limpeza, não falei, material de limpeza. Ah, então... Manutenção, né? Capinação, né? E agora, a gente tem que pensar também, Paula, eu não sei nem se esse é o momento, a Ana e Luísa me corrijam aí, se eu estiver utilizando o tempo. Mas, por exemplo, a gente tem que pensar que existe um valor, mas o valor do combustível, vou dar um exemplo, bobo, tá? Mas o valor do combustível que é hoje, ele não é daqui ao final do ano. O valor do final do ano, possivelmente, vai ter um acréscimo. Então, o orçamento, ele tem que ser pensado na sua totalidade, né? De como isso vai acontecer. Então, precisa ter uma reserva. É a mesma coisa do nosso orçamento de casa. A gente não pode contar com esse dinheiro que a gente vai gastá-lo na mesma quantidade que ele vale hoje. Amanhã, esse valor, esse dinheiro, ele vai valer menos. então, eu estou falando de uma forma bem singela aqui, que a gente também precisa ter uma gordurinha, né? A prefeitura, eu estou falando de prefeitura, né? Para que se aconteça, nós estamos numa pandemia, principalmente, porque se acontecer alguma coisa, existe esse valor para que a gente não empurra a improbidade. Então, como a gente aqui se preocupa bastante em ter como custear essas coisas, então, é preciso que tenha um saldo positivo para fazer esses gastos e esses custeios. É mais ou menos isso, tá, Paulo? Sim. É que, olhando para os números da secretaria do ano passado e o quanto foi investido, isso também me assusta, assim, sabe? Eu posso fazer uma sugestão, presidente? Pode. O que você acha da gente trazer um profissional que, inclusive, fez até uma palestra, né, lá na SAC, se não me engano, e a gente trazer para o conselho e fazer um dia uma reunião extraordinária para a gente conversar sobre isso? Eu acho que é interessante também a gente fazer esse tipo de perguntas, né, porque eu também sou mais limitada, teria que ser alguém da Finanças para explicar toda essa complexidade, que aqui eu posso responder enquanto Secretaria de Cultura, enquanto orçamento que a gente preparou, em quantos valores que a gente tem, mas uma pessoa especializada da Secretaria de Finanças ou alguém da escolha de vocês, eu acho que é uma pessoa que vai nos ajudar a entender melhor tudo isso, então todo mundo vai ganhar com esse tipo de informação. Nossa, amei a sua sugestão, verdade, é isso aí, eu acho que a gente precisa mesmo ter, para questionar esse profissional sobre, às vezes, eu ficava perguntando as coisas para você e aí é do financeiro, eu sei que, às vezes, você não tem a resposta assim, mas, nossa, pode sim arrumar, convidar o pessoal da Finanças da Secretaria, da Prefeitura, e sim... Posso sugerir que vocês façam um ofício para a gente, para viabilizar esse convite, já com uma data, eu acho que é mais interessante, aí eu vou em busca desse profissional, né, e entrego esse convite para eles, de repente, não com a data, mas já com a proposta de que ele esteja com a gente. Sim, sim, a gente faz o ofício. Eu aguardo o ofício de vocês para já formalizar esse convite. Tá bom. Qual é o nome, qual é o cargo do profissional especializado em políticas públicas e finanças, é isso? Não, eu não sei o cargo dele, mas eu vou, ele teve uma pessoa que esteve no SAC fazendo essa palestra. Sim, eu estava lá. Eu não sei se eu consigo mesmo, profissional, né, mas a gente pode ver se ele não topar algum outro que esteja também no mesmo nível que ele para falar com a gente. Porque eu não sei, mas pelo que eu entendi o da SAC fazer parte de um projeto até para o AAC. Então, eu acho que ele foi contratado para esse curso, eu fiz, foi incrível, ele falou muito sobre o plano plurianual, explicou qual era o papel do conselho de cultura, foi muito bacana, mas eu acredito que haja aí um valor pelo trabalho dele, né? Então, por isso que eu perguntei qual é, porque que ofício é esse que a gente vai fazer? Para que ele seja encaminhado da forma, né, mais rápida e objetiva possível para a gente alcançar esse profissional. Então, o que ofício é esse, né? Para onde a gente direciona? É pedindo uma ajuda? Manda para a Secretaria de Cultura pedindo se pode haver a colaboração de um profissional da Secretaria de Finanças que nos auxilie no entendimento do orçamento municipal. Acho que é essa a questão. Obrigada. Vai ajudar bastante. A Paula pediu a fala? Por favor, Paula. Oi, presidente, obrigada pela fala. Fazer uma consideração sobre essa questão do cargo, que não há um cargo, né, como foi colocado no chat para jornalista e para além de todas as questões de orçamento e viabilidade dessa função, queria propor uma sugestão. a gente tem aqui na cidade algumas universidades que contemplam um curso de jornalismo e como a gente tem aqui, né, alguns professores que estão e alguns alunos de algumas universidades, talvez a gente pudesse pensar numa parceria para uma parceria que fosse algo um pouco mais de longo prazo, pensando num intercâmbio aí de alunos, alunos que possam cumprir essa função de assessoria, de imprensa e, enfim, como jornalistas mesmo dentro da prefeitura. Essa é a minha sugestão. Ótimo, Paula. Muito bem. Tati, por favor, você levantou a mão. Leiana, olha, sua sugestão é muito boa mesmo e a gente já está em contato com a universidade porque agora é a Unisagrado, né? A Unisagrado e nós estamos fazendo um convênio com eles porque existem alguns tipos de estágio, né? Estágio remunerado que esse a gente tem um aqui na prefeitura e de jornalismo também que ele é vinculado ao gabinete, né? A gente consegue trabalhar algumas vezes com ele, mas a quantidade de trabalho deles é muito grande porque eles atendem a prefeitura toda. Remunerado esse. O estágio que ele precisa fazer 100 horas, né? Então, é esse que a gente está tentando fazer parceria e existe o estágio voluntário que ele vem tem que estar vinculado a algum curso, né? Superior, mas ele não ganha nada e ele fica com a quantidade de horas que ele se propõe a fazer. Aí o professor Walter me corrija se eu estiver errado. Nós estamos fazendo esse convênio com os estagiários sem remuneração, porém, muitos deles ainda não estão presenciais, então foi isso que dificultou o nosso vínculo ano passado, porque muitos deles são de outras cidades e ainda estão em casa. Esse ano, a gente quer muito que dê certo esse vínculo com a universidade que a gente só está aguardando esse start para a gente poder chamá-los para ficar com a gente aqui. O convênio já foi feito, então? Já. Já a parte burocrática já foi? Isso, desde o ano passado, já. Legal. Maravilha. Obrigada, Tati. Imagina. Ótimo. Eu acho muito legal isso aí também. O que a Paula falou, vim com sugestões para a secretaria, porque parece que o conselho é oposição, mas não, a gente quer ajudar. Obrigado, Paula. Obrigado mesmo. E eu estou gostando muito desse novo formato, porque eu acho que é assim que a gente vai construir mesmo, viu, presidente? Acho que é bem assim mesmo. Bom, posso pular para a próxima leitura de requerimento? A resposta, a próxima resposta? Requerimento 14, não, 14 ali. 15. De acordo com as atribuições do Conselho Popular, por meio que tendo a... Deixa eu ler aqui, senão não vai ter realizada... A reunião realizada... Presidente, por licença, tem uma colocação da Tatiana, Tati, da Calmon, sobre a Unesp em relação ao convênio. Acho que seria interessante explicar no chat. Sim, pode falar, professor. Não, não, a Tatiana, não sei se a Tatiana pode dar uma resposta à Tatiana Calmon. Ah, tá. As duas, Tatiana Calmon. E o Tati Sá, secretária, não, porque ela questiona se não foi feito um convênio com a Unesp, mas... Ah, desculpa, uma pergunta para mim, tá. Isso, é. Ah, tá. Olha só, na Unesp, assim que a gente chegou, a gente procurou a Unesp, o professor Juarez, né, a Ferdi, todos nós estamos em... Tem um contrato ali na Unesp que ela é mais diferenciada, que é o convênio guarda-chuva, né, o professor Walter deve saber o que eu estou falando. Ele é muito mais complexo de ser feito, então nós emitimos, nós entramos em contato com todas as universidades da cidade, porque o nosso interesse é essa parceria. Algumas entraram em contato e outras não tiveram tanto interesse assim. A universidade, a Unesp, sim, teve interesse, mas esse convênio guarda-chuva, ele é um pouco mais complicado. Então, nós fizemos o nosso pedido de interesse, nossa carta de interesse, a prefeita assinou e a gente aguarda a Unesp para que eles nos devolvam, dê uma depolutiva para esse convênio. Enquanto isso, nós temos um convênio com a FAG que é o OPAB, que é o Observatório de Patrimônios Materiais e Imateriais Afro-Brasileira e Indígena. Nossas reuniões são semanais. Convidamos pessoas para nos falar sobre esse patrimônio afro-brasileiro e indígena também aqui da região. Estamos há um ano, já temos acho que uns oito meses de encontros, e fica aberto também as reuniões para vocês. E ali nós temos colocado situações de políticas públicas para o povo afro e para os indígenas aqui da cidade e da região. Então, nós temos essa parceria com a FAG também e estamos indo nas escolas para falar sobre isso. Então, está em construção, mas nós já temos feito alguns trabalhos. Inclusive, o Samba na Cidade, que já é um projeto da universidade, da própria Kelly Magalhães, e nós estamos em conjunto, em parceria com a universidade nesse sentido. Perfeito. Mas, assim, também, presidente, nada impede também, de repente, de que quem tiver um contato e que acredite que resolva a gente fazer novamente esse contato, pode vir aqui na secretaria, eu vou com a pessoa na universidade, onde tem a parceria, eu me coloco à disposição para fazer esse novo contato. nós, enquanto secretaria, estamos buscando, tanto é também que nós fizemos uma parceria muito bonita com o SESC, fizemos um curso, os agentes culturais fizeram um curso com o SESC também, foi maravilhoso. Então, nós também nos colocamos à disposição. No caso, algum dos conselheiros e participantes queiram reforçar essa parceria, vamos marcar e eu vou junto, eu me comprometo. Podemos ir para o próximo? Presidente? Pode falar, Nolida. Queria que a gente fosse para o próximo e que nas nossas falas a gente tentasse ser um pouquinho mais objetivo, porque a gente tem ainda uma quantidade considerável de requerimentos para a lei, se todos derem umas falas tão longas, assim, se a gente pudesse tentar tornar um pouquinho mais objetivo para a gente caminhar um pouquinho. Mas, claro, não querendo cortar ninguém, gente, tudo que for essencial, por favor, peçam a palavra e falem mesmo, mas para a gente tentar manter o foco e a objetividade. Perfeito. Bom, então vou seguir lendo o requerimento 15. Nós pedimos a cópia integral de todos os termos de ajuste de conduta assinados pela Secretaria de Cultura de Bauru entre os anos 2019, 2020 e 2021, principalmente em relação ao prédio da antiga estação ferroviária e do teatro municipal. e sobre a necessidade da reforma do Sambódromo entre outros. Aí a resposta... Eu vou compartilhar a tela, é mais fácil, né? Para vocês... Porque aqui tem algum anço. Acho que esse aqui... Aí em resposta ao requerimento número 15, para obter as cópias na íntegra do detalhamento orientamos realizar consultas aos processos, pois poderão ficar em forma mais detalhada a cada processo visto que há detalhes e atualizações que podem ainda não estar presentes no nosso controle. E aqui eles passaram os números dos processos para a gente fazer as pesquisas. resposta ao requerimento 16. Era sobre os documentos da Conferência de Cultura realizada que está acontecendo agora, né? E aí nós pedimos o regulamento da última Conferência Municipal de Cultura realizada na cidade a cópia da Política Municipal de Cultura que foi aprovada na última Conferência Municipal de Cultura e está em vigor conforme previsto o caput 2 da Lei 6415 de 2013 e o relatório das atividades envolvidas em todas as conferências realizadas até agora. Em resposta as conferências que existiram e já foram feitas foi em 2005 2009 2013 e anexo enviaram anexo as publicações eu não acabei não xerocando não escaneando tudo mas eu vou escanear todo esse material e deixar colocar no link pedir para Raquel colocar no drive do conselho e liberar o acesso para todos. informamos que as diretrizes aprovadas na última Conferência de Cultura para Implantação das Políticas Culturais no Município não foram objeto de publicação no Diário Oficial do Município como na ocasião não foi realizado um relatório final que formalizasse oficialmente os resultados da terceira conferência a Secretaria abriu o processo 9997321 para que a Comissão Organizadora da Conferência de 2013 se manifestasse e reconhecesse as diretrizes aprovadas na ocasião reiteramos ainda que está sendo elaborado pela Secretaria um relatório referente avaliação do cumprimento das metas e diretrizes aprovadas na Conferência de 2013 o que o documento será apresentado para a Comissão Organizadora da Conferência de Cultura de 2022 logo que inicie seus trabalhos então eles mandaram as diretrizes está tudo aqui eu vou escanear e deixar dentro do drive e disponibilizar o link para a consulta de todos é o Tom não questionou aqui essa gestão da Secretaria ir atrás dos relatórios de 2013 por que ir atrás desses relatórios gostaria de responder Tati alguém da Secretaria por que ir atrás dos relatórios de 2013 na Conferência é isso a pergunta essa pergunta não estou não vou falar de novo aqui presidente sempre quando há uma conferência é preciso que sigam os passos da última conferência sempre né então nós tivemos já nós estamos na quarta conferência e é preciso que nós busquemos os documentos dessas conferências e nós fomos atrás de cada uma delas nenhuma delas se desdobrou num plano municipal de cultura então a gente precisa mesmo que vocês não tivessem pedido como a gente quer fazer a conferência a gente precisou ir atrás desses documentos por que se esses para saber se esse planejamento continuou foi cumprido né se tudo se tudo isso que foi colocado foi cumprido então toda conferência acontece após a investigação não investigação mas a colocação dos pedidos da última conferência então é muito natural que a gente busque esse esse histórico né então é isso que a gente está dizendo nesse documento que a gente foi atrás porque a gente precisa para dar continuidade numa próxima conferência eu não sei se foi essa pergunta acho que sim e você até colocou que vocês informaram vocês fizeram vai ver não foi em 2013 não foi realizado um relatório final formalizar oficialmente os resultados da terceira conferência e a secretaria abriu um processo para que aquela comissão organizadora se manifestasse e reconhecesse as diretrizes aprovadas na ocasião então pelo que eu estou entendendo a de 2013 não chegou a a formalizar uma diretriz e acabou não entrando em funcionamento em vigor é isso quando vocês pediram ótimo é isso nós abrimos um processo nós estamos pedindo que todos que participaram da última conferência testifique que aquele documento ele é verídico então a gente pediu para que todos eles assinem e veja se foi isso mesmo que aconteceu na conferência porque não tem decreto não tem nenhum documento e a gente só encontrou um relatório e é esse relatório que a gente está pedindo que as pessoas digam se ele é verdadeiro ou não nós abrimos um processo para tudo isso e enviaremos para a secretaria de negócio jurídico para que a gente possa fazer uma publicação como válido aqui no chat o Paulo Tonon ele está perguntando quer dizer que então não havia relatório nenhuma diretriz de política pública que estava sendo implementado para a cultura de 2013 até 2022 e achou estranho testar os oito anos depois sobre essa pergunta secretária das diretrizes quantos foram as conferências quais foram elas e que anos assim só para a gente ter uma noção entre 2013 e 2022 Luana por isso que eu disse que seria melhor a gente fazer essas reuniões para não se alongar aqui no conselho com mais detalhe eu teria que pegar o processo agora olhar todas elas a Ângela está colocando aqui mas esse tipo de pergunta mais detalhada são coisas que demoram para a gente discutir explicar cada uma delas por isso que eu fiz aquele ofício pedindo para que a gente faça isso num outro momento mas como a Ângela já colocou ótimo problema entendo secretária mas obrigada é o que são de detalhes tá Ana Luísa pelo que eu entendi a última foi de 2013 a última conferência no Esporte Futuro sim sim é também vi ali é a Tati já tinha feito o pedido de para discutir discutir né conversar sobre essas respostas com as comissões então nós vamos fazer isso também organizar as comissões para ter esse grupo de trabalho requerimento número 18 quais medidas foram estão sendo tomadas para que a partir de 2022 a Secretaria de Cultura possa adotar tratamento de equidade no investimento dos recursos públicos municipais em relação a cada um dos oito segmentos culturais reconhecidos pelo poder executivo como atuantes no município e com assento garantido no Conselho Municipal de Cultura de Bauru sendo eles artes cênicas dança literatura música artes visuais audiovisual cultura popular movimento hip hop é importante destacar que alguns dos segmentos artísticos locais não são agraciados com verbas anuais como é o caso da literatura da dança e do audiovisual por exemplo em resposta ao requerimento tesouro encaminhamos a vossa senhoria a vossa senhora a sua secretária refém nós referendamos as informações já apresentadas na resposta do requerimento oito encaminhada a esse conselho a Secretaria Municipal de Cultura tem buscado equilibrar a distribuição de verbas destinadas a ação cultural no município entre os diversos segmentos artísticos inclusive aqueles com representatividade no Conselho de Cultura Cultural como pode ser observado no edital 369 que é o Culturas Emotas além disso a PEC Programa de Cultura reformulado em 2008 tem contemplado projetos de linguagens como literatura audiovisual patrimônio histórico dança artes visuais cultura popular além daquelas cujo número de inscritos é sempre expressivo como o teatro e a música oferecendo maior probabilidade de aprovação dentre as totalidades dos projetos apresentados agradecemos a sugestão do conselho sobre a criação de festivais e mostras que contemplem as linguagens artísticas oportunizando ainda mais o acesso às garbas públicas acreditamos que o conselho possa nos auxiliar na discussão e na elaboração dessas iniciativas cumprindo-se sempre com as determinações administrativas jurídicas da administração pública municipal com as informações descritas acima solicitamos que entre em contato em casa de dúvidas e nos colocamos à disposição para esclarecimentos esse assunto aqui é a falta de hoje ou que as necessidades das cadeiras como eu disse anteriormente a Tatiana quando houve o Culturas Remotas a a uma das grandes queixas da classe artística foi a não consulta dos próprios artistas e muitos tanto que teve uma devolutiva considerável de uma falta de inscrições no projeto Culturas Remotas e a terceira falta de hoje é para trazer as cadeiras trazer necessidades da sua dos seus pares e também ajudar a Secretaria da Cultura a promover eventos e é isso requerimento requerimento 21 a cópia do contrato 1047121 do processo 7917820 assinado em 4 de outubro de 2021 que visa a reforma da revitalização do Museu Peuviário de Bauru com investimento de mais 250 mil e prazo de até seis meses para a conclusão da ordem qual contrato onde consta o detalhamento do que será realizado e quais materiais serão utilizados é fundamental para que a sociedade civil possa acompanhar os empenhos e recursos públicos no seu município e em resposta é para obter as cópias da íntegra do detalhamento das propostas do detalhamento dos valores e rúbicas de destinação orientamos que realizem consulta aos processos declarações e contrapartida plano de trabalho presentes poderão verificar de forma mais detalhada cada proposta visto que há detalhes e atualizações que podem ainda não estar presentes em toda a planilha aí passou o número do contrato do processo cabe a nós fazer a consulta em cima do requerimento requerimento 22 a lista dos beneficiários da lei de Blanc que não prestaram contas e verbas recebidas dentro do prazo estipulado pela legislação em vigor em resposta ao requerimento 22 que socialita a lista dos beneficiários da lei de Blanc que não prestaram conta dentro do prazo informamos que em Bauru foram beneficiados pelo inciso subsídios mensais instrumento que exige a prestação de contas 53 espaços culturais desses dois não apresentaram a prestação de contas dentro do prazo estipulado pela lei ou seja 120 dias após o recebimento dos recursos seria o espaço de gentileza e a ONG periferia legal conforme previsto em lei de Blanc constata a inadimplência ambos foram notificados via e-mail e também via correio com aviso de recebimento foi dado o prazo legal de 10 dias para manifestações e as pendências foram devidamente sanadas então não existe mais pendências sobre a lei Aldeblanc prestações de contas presidente o Paulo Tonon acredito que esteja falando do requerimento anterior sobre o museu se eu não me engano que está colocando que está indicado no requerimento se você abrir lá um processo de 2020 e pediu para conferir o número do processo na resposta no anterior agora que foi o 21 que é sobre a reforma do Museu Flaviário Paulo você quer que eu leia o número do processo é isso né Paulo eu vou ler a resposta toda não eu acho que não precisa eu acho que o que está considerando é só o número porque senão a gente vai se estender 79178 barra 20 32532 barra 20 ele falou que não é a mesma informação que foi pedida então acho que é isso a gente precisa rever em outro momento né certinho do contrato é o número do processo aqui é outro bom eu posso fazer uma parte presidente sim é talvez eu não tenho certeza agora mas como a pergunta foi relacionada a uma verba que já está direcionada a museu né pode ser que seja de um processo que já esteja aberto antes da pergunta de vocês mas a Ana pode enviar para a gente só para a gente dar uma olhada mas acredito que seja isso tá bom é que vocês estão sendo respondido a partir de vários processos da Secretaria de Cultura então a gente está citando os processos ao qual esses assuntos pertencem perfeito a gente vai conferir depois e aí a gente traz para a próxima sessão também tá brilhante obrigada secretária bom requerimento 23 a relação de todos os artistas e grupos artísticos que utilizaram o teatro municipal Celina Alves Lourdes Neves no período da pandemia para apresentação virtual sem público ou gravação do espetáculo para exibição online onde conste a data e a apresentação e o nome do produtor responsável e apontamento dos critérios para o uso do teatro municipal aqui segue a lista esse arquivo vai ficar disponibilizado para consulta no drive do conselho e sobre os critérios há um link aqui publicado no diário oficial que há onde tem os critérios de agendamento do teatro municipal que são estabelecidos pelo decreto 11.8.2.2012 no qual regulamenta as atividades do teatro o texto pode ser consultado no diário oficial então aqui está os nomes para ser consultado e as diretrizes se encontram nesse link aqui eu não sei como tem que copiar o link todo para ter acesso 24 o último onde encontrar o jogo produzido no contrato 9455 de 2019 junto ao secretário da cultura e aí a secretaria disponibilizou vimos por esse o link esclarecer que algumas notícias divulgaram que apesar de ser um elemento da exposição a ser inaugurada o produto já foi disponibilizado como iniciativa de educação do museu digital para combate à pandemia e aqui segue os links vai ficar disponível aí no Google Drive bom lemos todas as respostas agora seguimos Ana Luísa qual que é a outra agora a gente chega na pauta sobre apresentação das necessidades urgentes e propostas de cada segmento cultural com cadeiras no conselho dado o extenso do tempo acredito que a gente possa separar isso metade essa semana ou iniciar essa conversa essa semana e na próxima reunião a gente falar mais sobre isso porque eu acho que é um tema muito extenso para a gente fechar em meia hora 40 minutos só um comentário aqui o Tonon está colocando que para ele as respostas estão incompletas e insatisfatórias mas eu acredito que aí Tonon vai ser aquela questão que a própria secretária colocou para a gente que a gente converse nas comissões há também uma movimentação da comissão de transparência para que se isso vai acontecer com mais gente com menos gente como que vão se organizar as comissões porque a secretária já se pôs à disposição para fazer de forma mais detalhada as informações e o que foi colocado é o lugar onde a gente encontrar as informações então pode sim a sociedade civil está aberta todas as reuniões das comissões são abertas para a sociedade civil também é que realmente a gente não conseguiu reorganizar ainda esse ano não acredito não sei ainda como a gente está tentando se organizar com as comissões sim a gente vai divulgar as datas nos grupos para que as pessoas possam participar também junto com a secretária que ela possa apresentar isso e quanto aos aos dados na verdade quando você vai até a lei de acesso à informação eles não são obrigados a formar informações que não estão organizadas então no caso o que eles nos colocaram é que a gente pode ir acessar essas informações dando o caminho que foi falando qual era o número do contrato e que qualquer pessoa pelo que eu entendi pode chegar lá e acessar esse contrato então eu acho assim que isso já é uma informação importante porque como é que a gente ia fazer no meio de tanta coisa talvez não seja da forma como a gente imaginou porque realmente a gente tem muita coisa para fazer e seria muito mais interessante de forma pontual mas acho que já foi uma forma de encaminhar e aí agora na próxima com as comissões acredito que isso seja mais interessante e acho que a gente pode partir para a próxima pauta e ver como que a gente vai organizar isso né presidente para ver acho que talvez indicar as pessoas que já levantaram essas demandas e quiserem falar em ordem de levantar a mão isso exatamente a Raquel Pinto está com a mão levantada e depois a Paula Raquel por favor obrigada presidente pela oportunidade eu quero agradecer a secretaria pelas respostas eu gostaria de fazer um pedido se vocês pudessem enviar essas respostas em formato de word para constar na ata assim a gente só copia e cola assim não tem erro de ditação seria possível? a pergunta da Tati é se as respostas podem vir em formato de word para facilitar ah entendi ô Angela você acha que a gente pode digitalizar as respostas não sei aí a gente tem que ver mais operacional aqui mas aí o presidente também ele digitalizou né ele foi lá e digitalizou mas a gente vai ver viu Raquel aí eu te olha lá a Angela falou podemos sim ótimo Paula por favor obrigada presidente eu queria entender eu não sei se é o momento tá vocês me avisem sobre a questão das comissões eu faço parte da comissão de transparência e comunicação e eu queria entender quais são as diretrizes dessa comissão porque eu não consegui encontrar as definições e nem a presença dessa comissão dentro da lei e eu fiquei um pouco na dúvida qual seria a função dessa comissão para saber como a gente poderia atuar seria isso obrigada Ana então Paula na verdade as comissões elas vão ser surgindo conforme as demandas do conselho e isso precisa ser oficializado diário oficial tanto que a gente já foi oficializado eu não sei acho que sim né todos já foram oficializados com seus cargos dentro das comissões aí vai partir de partes mais pontuais então é preciso que as pessoas dessa comissão se organizem reformulem e essas diretrizes vão ser formuladas pelas pessoas que estão dentro dessa comissão então vocês precisam se organizar e ver quais são os objetivos dessa de transparência que existe por exemplo a transparência da secretaria a Kátia que eu acredito se eu não me engano seja a olha lá eu estou não colocando a lei só vai citar que as comissões que existe a possibilidade de criar comissões e que elas mesmas vão ver qual é a sua forma de trabalho é exatamente isso então você precisa você e as pessoas que estão na comissão que agora não sei quem acho que é a Kátia acredito que talvez a Ju também a Ju Ramos Juliana Ramos e vocês vão organizar um formato de trabalho com reuniões públicas que a gente já considerou que não há necessidade de publicar no diário oficial mas a gente vai divulgar para que toda a sociedade civil possa participar por causa do tempo burocrático disso e aí vocês vão entender o que é por exemplo a Kátia estava até falando essa questão desse diálogo com a secretária as respostas é por exemplo uma coisa que talvez vocês pudessem dialogar mas isso é interno não condiz ao conselho e depois das comissões as discussões já vem muito mais já ajustadas objetivas e apenas para deliberação ou seja aprovação ou não dentro do conselho acho que é mais assim que funciona a comissão então eu só fiquei na dúvida porque foi levantado isso já fizemos o grupo a gente está começando a movimentar eu fiquei um pouco na dúvida porque existem algumas comissões já pré-estabelecidas como a de leis e fomentos projetos ação cultural e mais uma que eu não me lembro qual é mas pelo que eu me lembro a de transparência e comunicação era mais relacionada com a comunicação externa à comunidade só queria entender se é isso mesmo ou se leis e fomentos também vai trabalhar nessa linha da transparência para que a gente não tenha duplicidade ou enfim refazer trabalho sabe mas nesse sentido eu queria entender sim eu acho que é importante a gente fazer esse diálogo entre as comissões e sim o Tono colocou aqui as comissões elas tem que fazer reuniões públicas elas vão ser elas estão sempre publicadas sempre a gente está compartilhando com todo mundo se for online ou se for presencial por exemplo eu estou no conselho na comissão de leis e fomentos e a gente está basicamente estudando lei a gente estuda a lei avalia a lei reformula cria propósito a gente não está pensando em transparência em comunicação a gente está basicamente a Ângela está aqui está comigo o Noah também e a Kátia também mas eles não estão aqui presentes hoje a gente está lendo lei por exemplo a lei de Bauru e outras leis similares vendo o que não cabe mais e o que a gente propõe que vai vir por exemplo da conversa de hoje também trazer para dentro da comissão então vocês que vão tomar essa decisão e achei que quando houver qualquer dúvida dialogar com pessoas das outras comissões seja interessante mas a ordem de trabalho é livre para vocês na forma como as demandas foram surgindo de dentro do conselho pelo menos é assim que eu vejo tá certo obrigada isso obrigado bom Ana Luíza deu falou sobre dividir essa discussão da próxima pauta eu também acho que sim como você já fez os levantamentos Ana Luíza porque assim hoje eu estou vendo poucas cadeiras aqui o hip hop então acho que é um assunto para a gente se levar também para a próxima reunião do conselho como o Flávio iniciou com as falas eu acho que é relacionado a sua cadeira Ana Luíza se você quiser pôr os apontamentos dos seus pares o que você tem para trazer para nós eu acho bacana então eu quero convidar o Flávio para trazer de volta a discussão a gente pode tentar combinar um tempo de três minutos para a fala para a gente não se estender o Flávio ainda está presente para colocar de novo a preocupação dele em relação aos editais não sei se ele ainda está presente ele está presente aqui mas eu acho que ele pode estar ocupado Flávio Flávio Mota o cara desenha demais muito bom acho que eu vou começar então caso o Flávio ressurja a gente se quiserem mandar para ele uma mensagem no chat talvez ele leia talvez esteja com o áudio desligado se alguém puder fazer esse favor para mim enquanto eu apresento aqui vou tentar falar mais rapidamente mas como eu consegui ver só hoje de manhã as respostas vou dar mais ou menos uma ideia por cima de quais são as preocupações dentro do nosso do nosso setor no audiovisual estão as onze pessoas consultadas quatro pessoas estão muito insatisfeitas com as ações de políticas públicas culturais em Bauru e seis estão consideravelmente satisfeitas e um ok então assim não temos ninguém realmente satisfeito com as políticas culturais atuais os níveis de satisfação são baixos por falta de comunicação com a secretaria e pouco fomento para o segmento essa falta de diálogo eu acho que é é muito mais a dificuldade de acesso nesse caso a dificuldade que eu digo é de conseguir ações realmente não de ir e falar com a pessoa mas o como está se desenvolvendo é uma preocupação muito grande com o valor do programa de estímulo à cultura porque como não sei se todo mundo sabe mas o audiovisual ele é um dos setores culturais que custa muito caro porque a gente depende de equipamentos muito caros para gerar uma qualidade além de envolver uma equipe muito grande então quando a gente fala em um em um valor e voltando de novo acho que é uma discussão que a gente estava um valor para um edital que é para um setor que pode ser feito individualmente é diferente deveria ser diferente o valor referente por exemplo ao audiovisual em que a gente envolve uma equipe equipes grandes com equipamentos caros e diárias então envolve muita coisa que vai dinheiro além da problemática que o Flávio levantou que é muito grande para a gente e no ano de 2018 talvez 2018 19 que estava para fazer um festival com o valor do FEPAC na época conhecido como o festival genérico que agir com todas esse é um festival de todas as linguagens o nosso problema foi exatamente o de o que vai o audiovisual fazer porque era sobre sobre ir lá e fazer o espetáculo o audiovisual assim como as artes visuais e as artes plásticas não tem isso então uma outra preocupação era com os valores repassados a preocupação também de que há os chamamentos públicos com vídeo mas um desrespeito com os profissionais de vídeo então existem muitas coisas sendo colocadas de forma amadora de alguma forma e não há uma verba para que o pessoal então você pede para o pessoal de teatro se filmar quando na verdade poderia haver até uma junção para uma equipe de audiovisual que desse um resultado mais bacana para o pessoal de teatro ou que desse um resultado mais bacana para o pessoal de literatura de música e outras áreas então um desrespeito em relação a isso até o que a secretária colocou de que os próprios profissionais da os próprios profissionais da secretaria estão levando equipamentos de vídeo isso é uma grande preocupação outra preocupação formação de público a gente precisa de espaços de exibição para as nossas obras para ter formação de público para as pessoas saberem reconhecerem o audiovisual da nossa região que é um arranjo produtivo local de audiovisual outra questão falam até da questão do teatro municipal foi uma coisa que foi trazido que está com muita dificuldade falta de cursos de qualificação também para esse setor as políticas estão defasadas propuseram até uma questão de a gente tentar gerar e girar e fazer rodar mais eu falei três minutos e eu estou tentando falar rápido não vou poder falar em três minutos então acho que eu mesmo vou cortar a minha regra que é péssimo mas é que é bastante coisa né então a remuneração ausência de articulação falta de apoio né aqui dos produtores falam que o fato de ter um único edital então não ter um edital para audiovisual que é um processo diferente propuseram que fosse algo mais parecido por exemplo com São Paulo que tem uma divisão específica para o audiovisual nesse sentido a importância dos eventos para que a gente pudesse exibir as nossas obras e uma coisa muito importante que a gente já discutiu né conversou com a secretaria no ano passado que era um valor para a exibição o nosso produto já está pronto e a gente precisa receber com ele pronto a gente não recebe enquanto a gente faz ele quanto alguns outros artistas que recebem por espetáculo por apresentação e por exemplo um livro eu vou comprar um livro né você vai vender o livro mas como é que vou exibir o meu filme e não vou receber por isso então essa é uma preocupação também muito grande do nosso setor então muitas pessoas acham que isso pode ser resolvido sim com políticas públicas com editais específicos programas de formação maior integração da secretaria com pastas de educação e desenvolvimento econômico também porque o audiovisual ele tem um potencial de desenvolvimento econômico muito muito grande as exibições remuneradas né para formação de público formação de linhas de crédito também com com a cdcom entre outras programação anual então que a gente entre também numa programação anual né como já tem algumas teatro e música com teatro e dança com algumas coisas já na agenda campanha de financiamento tem muita coisa gente eu tô falando meio que por cima vou fazer depois acho que um documento que vai ser bem mais interessante mas coloquei também quais eram as prioridades perguntando de mais importante pouco importante muito importante não sei para algumas coisas e o principal foi espaço para as obras audiovisuais fomento financiamento público de doação também financiamento para eventos e também isenção fiscal que é o que tá colocado no FEPAC então isso é um pouco eu vou acho que desenvolver um documento a partir das respostas vou continuar coletando elas e acredito que seria interessante para os outros setores também a gente encaminhar já organizado para a secretaria tomei sei lá uns sete minutos a Ana Luísa eu sou fã dela que organização gente que Deus não sei como consegue essa questão do audiovisual acaba refletindo na questão da música por exemplo culturas remotas a Tati a Tati Calmon colocou no chat aqui o valor disponibilizado para ela como compositora quando ela foi teve que apresentar o trabalho final a secretaria da cultura ela disse que gastou mais do que o prêmio porque você tem que contratar filmagem edição de áudio então eu acho super importante essa questão eu já participei de alguns editais no qual a premiação 5 mil reais para o grupo e 1.500 reais para ser gasto no audiovisual são discriminados assim sabe além do prêmio foi no meio da sua fala tinha um item assim né Ana também disponibiliza pensar no audiovisual quando formalizar um projeto e pensar que o músico falando falando agora falando da minha cadeira tem que contratar o audiovisual para ter um belo trabalho e apresentar no nível do seu no seu nível musical o nível audiovisual Tati por favor Ana parabéns viu nossa realmente é uma organização que dá vontade de pegar para a gente deixa eu só falar assim uma coisa que não sei se vocês sabem mas quando você lança um edital né e está aí uma das nossas dificuldades para a gente lançar um edital é que você precisa equalizar o valor que você vai pagar com alguns modelos de editais então por exemplo para fazer o Cultura Remotas e pagar o valor que a gente pagou a gente precisou procurar editais que equalizassem esse balizassem o valor que a gente queria pagar e foi muito difícil de encontrar isso então seria interessante Ana se você junto com essa carta esse documento já enviasse alguns modelos de editais que tenha os valores que você já tem falado tanto como obras que já acontecem né quanto a produção inicial né a gente está conversando aqui sobre um edital de audiovisual por exemplo e a gente está buscando essas justificativas de preço né então se vocês tiverem também nos facilita bastante é o ano passado a gente deu andamento deu início a um festival que era o Raiz do Cerrado é a gente de forma colaborativa alguns autores né de vídeos dentro da Cinemateca né então esse ano a gente quer ampliar esse projeto sendo de forma remunerada então só pra daquela nossa conversa que a gente teve lá atrás que a gente falou que esse ano a gente queria fazer né então se Deus quiser esse ano a gente vai conseguir fazer então é só pra você falar assim já traz uma pesquisa se você conseguir de preço de editais que já acontece esse tipo de proposta tá bom ótimo bom alguma outra porque alguma outra cadeira quer apresentar alguns dados sobre seus pares Flávio fez o comentário ali no chat que quer falar Flávio por favor Oi gente vocês desculpam vocês me chamaram justo numa hora que eu tinha saído aqui bom eu gostei aí da fala da Ana eu acho que ela tem umas coisas bem interessantes que eu acho que vale a pena também se pensar pra artes visuais porque assim artes visuais é um troço muito complicado porque é muita coisa não é só uma arte não tem só uma aplicação mas assim se a gente parar pra pensar artes visuais assim especificamente artes visuais por exemplo é preciso a gente levar em consideração que é um outro tipo de plataforma um outro tipo de aplicação e um outro tipo de interação com com o público com o cidadão de uma forma geral então assim pra você de repente poder isso se você pensar em fazer desenvolver políticas públicas pra fomentar as artes visuais entendeu porque assim eu não sei exatamente qual é o grau de interesse e pra que lado de repente se havendo o grau de interesse se quer levar por exemplo o desenvolvimento de artes visuais mas assim porque existem dois caminhos que as artes visuais elas podem trabalhar primeiro é assim é um caminho bastante específico que é de repente voltado para o artista digamos assim um artista que ele faz um trabalho pessoal entendeu que assim não é não significa que ele é melhor ou pior é um modelo entendeu que eu acho que deveria também ser impressado porque ele pode ser feito um modelo para o artista que tem um trabalho pessoal ou para grupos de artistas de arte visual entendeu que aí são duas coisas bastante específicas para de repente grupos de artistas ou para alguma coisa mais em conjunto deveria se levar em consideração a possibilidade de você desenvolver ou incentivar políticas públicas visando o desenvolvimento de artes que sejam mais no formato pop no formato mais mais dentro do que existe hoje em dia em artes que são muito populares no mundo sabe e aí de repente tem a ver com história em quadrinhos com desenho animado tem a ver com com essa cultura pop e ter de repente incentivo para eventos que sejam assim porque existem cidades que fazem eventos voltados a a esse tipo de coisa que são eventos que trazem muita gente e inclusive conseguem trazer receita para a cidade de pessoas de fora que vem de artistas de fora que vem expor dar palestras enfim fazer várias coisas isso pode ser interessante e pode ter um impacto mais imediato do que a outra parte que é a parte mais individual que seria um fomento da cultura em si da identidade cultural da cidade e se servir para a comunidade que é um enfoque que por exemplo esse lado mais voltado para uma cultura pop uma cultura de massa não atende que é também muito interessante e esse trabalho poderia ser feito pensando-se principalmente em fazer com que a produção desse lado pudesse ser utilizado para benefício do poder público no que diz respeito por exemplo a você ter materiais que possam ser fornecidos para escolas públicas para bibliotecas públicas até mesmo para eventos públicos manifestações artísticas e é uma forma de você dar o reconhecimento da mesma forma como isso pode acontecer também com outras áreas entendeu só que assim são coisas que a maneira como andou sendo pensado os editais é de repente a gente não via isso porque geralmente assim quando você vai fazer um trabalho de um projeto de artes visuais a pessoa que cria ela cria uma temática né e a temática vai precisar ser feita de acordo com alguma alguma coisa mas assim fica difícil de repente você com artes visuais por exemplo você tratar certas coisas que não estão dentro do do foco de visão do artista visual entendeu sabe é muito mais fácil de repente você fazer uma coisa por exemplo se você quer fazer alguma coisa para quadrinhos uma coisa que seja de tema livre entendeu lógico que você pelo fato de ser tema livre não quer dizer que de repente a secretaria vai aceitar todos os temas pode até escolher de repente isso é mais interessante do que aquilo enfim mais do que de repente você dá um direcionamento porque tem pessoas que não desenvolvem e não é que não desenvolve naquela temática é que quando você tem algum desses projetos muitos desses projetos não são projetos que dá para você produzir num prazo curto de tempo e prazo curto de tempo é tipo assim até seis meses eu estou vendo isso por experiência própria por exemplo uma exposição se um artista for fazer uma exposição sozinho ele vai se ele fizer com trabalhos originais para exposição dificilmente ele vai conseguir fazer em seis meses se ele fizer uma história em quadrinho a não ser que seja uma história em quadrinho de oito páginas que você lê em 15 minutos que não é não tem nenhum peso literário e muito menos cultural mas pode ter algum peso de repente de cultura pop mas assim o cara vai fazer em quatro meses de repente pode ser em seis meses mas uma coisa maior a pessoa vai demorar alguns anos para fazer entendeu então assim é preciso pensar que se você tiver uma produção de coisas curtas você precisa ter muitas pessoas produzindo para que você tenha volume e ter alguma coisa que possa ter relevância de maneira popular quando você tem uma produção mais trabalhada você precisa pensar em algo de longo prazo algo que leve de repente sei lá um ano um ano e meio entendeu sabe um edital que contemple a pessoa para a pessoa poder produzir esse tipo de coisa durante esse tempo você entendeu sabe e assim é preciso pensar nesse tipo de coisa e assim e mesmo se você tiver uma equipe de pessoas para fazer entendeu porque muitas vezes existem pessoas que entram em projetos para trabalhar de graça entendeu e isso a gente sabe que está longe de ser o ideal porque uma pessoa que de repente entra no projeto para fazer de graça ela vai fazer sem dar o seu melhor ela vai fazer tendo que parar o tempo todo para fazer outras coisas por causa do dinheiro que ela precisa né e muitas vezes ela não vai conseguir entregar ou se ela ela não vai conseguir entregar no prazo ou se ela entregar no prazo vai ser uma qualidade que muitas vezes vai fazer com que as pessoas que propõem por exemplo os editais olhem aquilo ali e falem assim gente não compensa fazer esse tipo de coisa não compensa incentivar esse tipo de produção cultural porque ela tem uma qualidade que é duvidosa entendeu eu acho que vale a pena a gente de repente incentivar a produção cultural quando a gente percebe que essa produção cultural ela realmente ela está fomentando a qualidade da produção de quem está produzindo entendeu ele está incentivando a pessoa a ir além a fazer coisas melhores entendeu eu acho que é basicamente isso sabe a gente podia lógico falar de coisas específicas mas assim eu acho que eu não gostaria de ficar ditando faça assim assim assado não tenho autoridade para isso mas eu estou jogando algumas ideias e gostaria que vocês pensassem com carinho nisso se vocês quiserem de repente que eu reconverse com vocês para trocar uma ideia eu me coloco à disposição entendeu muito bom assim muito obrigado pela sua visão pela sua colocação eu acho que é isso mesmo a intenção desse assunto em pauta é ter esse diálogo eu estou achando muito bom porque uma das críticas que sempre chega a Secretaria de Cultura é que o artista não foi eu escutei várias críticas pô fizeram culturas remotas e não escutaram a classe artística então cara se trazer essas informações aqui a Secretaria está aí escutando é para isso assim e muito bom bem colocado eu penso algumas experiências que eu tive tocando em festivais que eu acho que no seu caso que é a caricatura eu achei acho sensacional é um exemplo é o Festival de Ourinhos de 2011 2010 2011 não lembro o ano no saguão do hotel do grande show grande show do festival foi o show do Hermeto e Grupo no saguão teve uma exposição de de quadrinhos exposição de caricatura depois no segundo set do show no saguão do segundo público teve um um cara do hip hop cantando então eu acho que agregar é uma 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 reflexão para a Secretaria se pudesse agregar ficaria muito interessante é que nem a a cantata de Natal o evento de Natal que teve no final do ano que foi na no Vitória Régia se a gente tivesse agregado outras áreas como o teatro tinha muita criança lá o teatro sim a minha visão daquele evento assim o teatro ali no no piso onde tem as as barracas ali não sei como chama aquele piso mas se tivesse ação do teatro ali se tivesse exposições de quadros exposições de caricaturas o Flávio mesmo ali trabalhando fazendo a caricatura do pessoal e dando de presente como ele já fez em alguns eventos que eu estava então esse é o agregar ter de tais que possa agregar os grandes eventos concerto da banda e orquestra no teatro meu aquele teatro aquele saguão ali colocar uma exposição de algum artista meu ponto de vista da fala dele olhando pelas minhas experiências em alguns festivais Tati a Paula ergueu a mão antes mas você quer responder a minha fala você Paula por favor obrigada presidente bom eu sou da cadeira de artes visuais então eu queria reportar a essa as considerações do Flávio Mota achei as considerações muito importantes essa questão do HQ do desenho animado são apesar de não ser a minha área de atuação no campo pessoal é uma área de interesse muito grande pensando na representação da cadeira cheguei a entrar em contato com você lá no comecinho não sei se você se lembra Mota não só com você mas com o Noah também que eu não conhecia que trabalham com o HQ cheguei até a indicar o André Turtelli também outro quadrinista aqui da cidade porque eu queria entender um pouco mais da produção de vocês então hoje você me trouxe uma visão interessante que em alguns momentos a produção das artes visuais de algum jeito ela se relaciona com esse tempo de pesquisa que você cita então eu reafirmo esse ponto essa questão do tempo de pesquisa e do tema são pontos fundamentais não sei como são nas outras áreas eu acredito que no audiovisual também demande muito tempo na produção mesmo não é só uma execução não é uma execução de um projeto é realmente a concepção é o desenvolvimento de um então até já fazendo um paralelo com culturas remotas eu acredito que foi um dos grandes problemas esse direcionamento esse tempo muito curto para a produção então dentro das artes visuais eu vejo que é um grande problema também essa questão de produção de eventos é uma coisa que eu especialmente me preocupo e eu estou diretamente envolvida em produções de eventos eu faço produção de eventos e sei como essa verba da PEC é muito baixa para produzir eventos de qualidade aqui na cidade então ultimamente eu tenho até recorrido ao PROAC para a gente conseguir fazer projetos mais interessantes porque 20 mil para produzir um evento a não ser que a gente tenha várias parcerias um espaço que não cobre pessoas recebendo um valor um pouco abaixo do que é aceitável dentro de um de um trabalho dentro da cultura então eu concordo com você eu acho que seria muito legal a gente continuar essa conversa e já aproveitando as ideias que a Ana trouxe a gente pensar num grupo pensar numa troca para enfim sintetizar melhor essas ideias e formalizar isso num documento mas eu enfim compactuo com todos os pontos que você levantou essa interlocução também com a Secretaria de Educação eu acho que seria bem possível né eu acho que o HQ ele as artes visuais como um todo tem esse como você bem disse tem um trabalho mais autoral mas pode ter também pode haver se com o tempo a Secretaria de Educação por exemplo pode articular pode fazer um trabalho em conjunto para ilustrar por exemplo alguns materiais projetos educativos enfim não só o HQ mas imagens fotografia e pintura enfim mas o HQ eu acho que para a educação funciona super bem também então é isso as considerações gostaria de continuar essa conversa com você posteriormente obrigado Paulo lembrando com o audiovisual pelo que eu venho conversando há anos vem ganhando o PROAC deixando o Bauru entre os grandes nomes do interior paulista aí com o audiovisual Tati só complementando a fala de vocês a gente também pensa em fazer eventos que estejam junto com outras atividades então a feira que você citou presidente ela é um desses modelos tanto é que lá em cima no boulevard que é o piso lá tinha a feira da economia criativa a feira da UBA nós convidamos também os povos indígenas para que eles fizessem exposições ali e os artesãos do calçadão mas e aí eu tinha o caminhão palco com algumas atividades do DEA que é a divisão de ensino às artes só que a gente também tem que lembrar que teria que ter cachê para que esses artistas estivessem lá então como não foi possível o pagamento desse cachê não conseguimos colocar outras atividades ali mas a intenção intuito é sempre fazer esse combinado de outras atividades juntas só para colocar sim esse é um assunto que eu quando eu for falar da música mas eu não vou falar hoje você vai estender muito mas na próxima reunião eu vou falar da classe artística da parte da música e a questão dos cachês isso é fundamental para a sobrevivência da espécie mas assim criar editais que contemplem esse mix de informações para o público eu citei aquele evento porque ele foi um sucesso nossa estava lindo eu de dentro da orquestra olhando aquele Vitória Regia cheio parecia um dos teatros da França que tem uns grandes festivais maravilhosos em aquele espaço porém tem que ter a remuneração desses projetos e aí isso vem através de editais acredito eu ou de parcerias como você citou tem mais alguma cadeira porque nós estamos representantes das cadeiras hoje aqui tem poucos alguém de uma outra cadeira gostaria de expressar trazer a sua pesquisa com seus pares ou nós podemos deixar para semana que vem Raquel por favor semana que vem não obrigada Paulo eu acho que fica muito extensa a reunião se cada cadeira for falar e discutir em reunião talvez se é uma sugestão minha os pares redigirem um documento enviar e o conselho enviar para a secretaria para ter algum respaldo também eu acredito que agilize um pouco não sei esse processo eu gostaria de falar eu tenho algumas colocações mas por conta do horário eu acredito que não seja interessante também porque já está em duas horas de reunião eu acho que a discussão da pauta e o convite para a classe também como aconteceu hoje hoje tem o Tonon do audiovisual veio o Flávio eu acho que a próxima reunião a próxima pauta pode ser as apresentações das outras cadeiras junto a secretaria da cultura assim essa discussão e é que nós somos é que nem todos vão conseguir falar mas eu acho que se a pauta da próxima reunião ordinária for essa apresentação eu acho que em duas horas a gente consegue todos nem todos são tão organizados como a Elô mas eu acho que a gente pode manter essa pauta para a próxima reunião ordinária a gente tem mais um mês aí para fazer esse levantamento e colocar em discussão aqui junto à secretaria que eu estou adorando essa troca né Tati são os informes finais presidente só para deixar um recado eu sei que já foram os informes é sim vamos para os informes finais e a elaboração da próxima a próxima só para deixar que nós abrimos na última semana inscrições para a comissão organizadora da semana do hip hop né então a gente vai abrir novamente caso a cadeira que não está representada mas que vocês nos ajudem também na divulgação da abertura da comissão organizadora então essa comissão é que vai escolher quem são essas apresentações que tipo de apresentações como é a semana do hip hop apesar de já ter né o representante fortíssimo aqui do próprio Magu mas também que as pessoas façam a inscrição para participar dessa comissão ótimo Raquel você levantou a mão você já estava com a mão levantada eu levantei licença presidente obrigada eu gostaria né então de deixar a cadeira da dança para falar na próxima reunião para não estender muito e assim como a Angela perguntou via chat eu ia perguntar também porque a próxima reunião está presencial porém eu vejo que com o aumento da da infecção do covid né eu acho que não seria interessante eu acho que seria interessante manter de forma remota mas se for de forma presencial a gente teria que definir o espaço eu eu prefiro na minha opinião eu prefiro que seja online porque os números da prefeitura é meio assustadores assim 100% de UTI e essa unicron aí me preocupa muito a gente pode colocar em votação então vamos colocar quem prefere presencial presencial que levante a mão aí a gente faz as contas das mãozinhas presencial gente quem prefere presencial presencial presidente estão colocando no chat aqui não sei se a gente poderia contar ali no chat é estou lendo aqui eu acho pode falar eu ia falar que é mais fácil a gente perguntar vamos fazer online alguém é contra alguém porque está todo mundo colocando que tudo bem online então acho que para a gente formalizar uma pergunta é de que se alguém tem algo contra a gente manter online será que não ou será que eu estou sendo muito tentando direcionar a pergunta não está certo alguém é contra fazer online se manifeste não então faremos online a próxima reunião na primeira semana do mês que vem porém no período da tarde se eu não me recordo da memória acredito que seja eu acho legal Ana e Raquel vocês eu acho legal a gente tentar organizar no grupo quem vai falar semana que vem assim pode ser a Raquel depois eu falo sobre a música e a gente organiza no grupo a sequência sim para a gente não perder tempo aqui perfeito então perfeito gente acho que pela primeira vez na história desse conselho estamos acabando uma reunião em duas horas e dezesseis minutos mas que começou nove e quinze então de conteúdo foi uma hora verdade então está definida a pauta da semana que vem que é continuar com a apresentação das necessidades e as soluções dos seus pares e nós vamos organizar a sequência via grupo e muito obrigado a todos uma boa semana essa semana está corrida obrigado tchau gente tchau 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 tchau